E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui, ó, em frente à base de apoio regional de Sorocaba. Pessoal aí, bolsonaristas, né? Todo mundo aí, camisa verde, amarela. Pessoal aí pedindo providências das Forças Armadas. Olha o grito aí, Forças Armadas agora é com vocês. O pessoal tá aqui já tem mais de uma semana, faz tempo que eles estão aqui. Aqui é, pra quem não é do estado aqui, né? A gente faz vídeo pra todo mundo aí. Aqui nós estamos em Sorocaba. Sorocaba fica a mais ou menos 100km de São Paulo, o estado de São Paulo. E o pessoal chegando aí, ó, parece que vai aumentar as barracas aqui, ó. O número de pessoas também. Então é isso aí, cara. O pessoal tá cobrindo aqui, ó. Cobre eventos, muita coisa. O pessoal dos mercados aí, o pessoal aí da região, trazendo alimentação, trazendo lanche, trazendo água. E o negócio aqui é isso que vai longe, hein? O negócio aqui vai longe. Vamos chegar ali na frente e mostrar pra vocês, hein? Pessoal, eu sei que... Não, o nosso canal aí, canal falando de Uber, né? Tô falando outras coisas aqui. Mas isso aqui é uma coisa que tá acontecendo no país. E eu acho que é importante também mostrar pra vocês aí. Tamo aqui. Acabei de encontrar ali com o colega. O colega me reconheceu ali. Ô, Samuel! Ô, quero mandar um abraço pra ele. O Jairo. Tá na correria aí, ó. Só passou aqui, mas foi buscar passageiro. É isso aí, ó. Abraço aí, Jairo. Tamo junto aí, viu? Fica com Deus aí, meu irmão. Olha aí, ó. Então, olha aí, gente. A gente, lógico, tem muito o que falar sobre os aplicativos. Tem muito o que falar, né? Sobre Uber 99. Mas agora eu tô abrindo isso aqui. Depois a gente vai ali pro carro, ali a gente conversa outros assuntos, outras coisas. Mas isso aqui é o que tá acontecendo, tá, gente? Isso aqui, ó. A nível nacional. Acho que outros quartéis também tá assim. Olha aí, ó. Base de apoio regional do Sorocaba. Aqui é um quartel do Exército. E o pessoal tá aí. E eu falo pra vocês, gente. Aqui, ó. A parte de cima. Ela fica toda lotada. É o pessoal vendendo ali camisa, bandeira, né? Tem o pessoal que aproveita também, né? Então é isso aí, ó. Muita gente. Tem um palanque aqui. O pessoal fica falando também. Dando as coordenadas aí. Né? A barraca de doações. Tão vendo ali na frente ali, ó. Tá até muito organizado isso aqui, gente. Organizado até demais. Tem bastante jovens, bastante senhores, senhoras. O pessoal que passa de carro também presta o apoio aí. Luzina, né? E é isso aí, ó. O trânsito tá fechado, mas tá organizado e tá pacífico, né? Beleza, gente? Então, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. E vamos falar sobre Uber, né? Eu só queria mostrar isso aqui pra vocês. Estamos aqui em Sorocaba. Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo, mais ou menos aí. É uma região aqui, central. Olha aí. Vamos ver o que ele vai falar. Está na rua lateral aqui. Está pedindo pra tirar o carro. Se quiser ser removido, a gente agradece, tá? Não. É isso aí. E tá aqui, né? A plaquinha, né? Forças Armadas no Salve. É isso aí. Eu dei uma parada aqui, gente, pra mostrar pra vocês também o que tá acontecendo aí. Eu acho que hoje, né? Qualquer lugar que você vai, você vai no YouTube aí. Qualquer lugar, qualquer rede social, o pessoal tá comentando disso, né? Instagram, etc. Então, a gente também tá trazendo isso aí. Olha aí, ó. O pessoal cantando, né? Olha aí, ó. Sou brasileiro com muito orgulho, né? É isso aí. Bolsonaristas pedindo providências do Exército, Forças Armadas aí. Com relação ao que vem acontecendo aí. Todo mundo sabe. Eu não preciso ficar explicando aqui. Beleza, gente? Vamos aí. Vou lá pro carro. A gente vai bater um papo aí daqui a pouco, então. Um abraço, pessoal. Acompanha nossas lives, né? As nossas lives dão um show de bola, tá, gente? Lives fazendo viagens Uber, fazendo viagens 99. Mostrando pra vocês, na prática, como que é as coisas. E eu tenho certeza, o pessoal que tá acompanhando lá, tá gostando, hein? Tá gostando pra caramba. Beleza? O vídeo é um pouco diferente hoje. Espero que vocês tenham gostado aí também. Queria mostrar isso aqui pra vocês. Toda hora passo por aqui e a gente vê essas coisas. Aqui, essa rua aqui hoje tá aberta, mas ela fica fechada, né? Meu carro deixei lá embaixo, lá. Vou a pé até lá. E, ó, banheiro químico. Muita organização, tá, gente? Tá chegando aí o pobre e ventos. Acho que eles vão montar uma barraca maior. Pessoal de caminhonete aí. Todos os níveis da sociedade, né? Estão aí. Pessoas, crianças. Tem até criança, gente. Criança, jovens, pessoas mais de idade. Todo mundo aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser desse paizão aí. Uma coisa eu digo pra vocês, tá, gente? Eu sei que, às vezes, tem muitos que até se desesperam, né? Ah, não sei o que vai ser do nosso país. Não sei o que vai ser do nosso Brasil. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada. Diz, né, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, fica calmo. Fica tranquilo. Tem um pessoal que contata, né? Entra em contato comigo. Ô, Samuel, não sei o que eu faço. Calma, cara. Fica tranquilo. Vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido. E essa é mais uma das razões também pelo qual eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mostrando aí que o pessoal tá agitado. Tem muita coisa acontecendo a nível Brasil. Mas vamos com calma. Vamos fazer o que é nosso aí. Vamos fazer os nossos corres, né? Você viu o colega ali, o Jairo? Mais uma vez, manda um abraço pro Jairo aí. Fala, ó. Tá correndo. Tá trabalhando. Tá fazendo o que é dele. E deixa o país aí. Vamos ver. Tem coisa que não tá ao nosso alcance, gente. Tem coisa que não tá ao nosso alcance. Não adianta ficar aí batendo, correndo, se desesperando. O importante... Olha só, cara. Eu queria mostrar o negócio. O importante, né? Deixa eu terminar. O importante é a gente fazer o que é nosso, tranquilo, em paz. E vamos que vamos. Vocês conhecem esse cara aqui? Conhecem, né? Olha como que ele tá lindão, gente. Esse aqui é o Frederico. Olha aí, ó. Estacionadinho aqui. Gente, tô trazendo novidade pra vocês aí com o Frederico, hein? Nosso Nissan Versa, limpinho, perfumado. Deixa eu ver aqui, abrir ele aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês aqui do nosso carro. Por que que eu tô mostrando o nosso carro limpinho assim, desse jeito? Daorinha. Hã? Por quê? Porque esse carro aqui poderá ser de um de vocês, tá? Então, olha aí. A gente tá aí, ó. Tá aí. Olha que lindo. Olha que coisa mais fofa do mundo. Hã? O que que vocês acham? Vou trazer pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? Ó. Pneus novos. Calota nova, né? Ganhei do parceirão aí. Né? Então, é isso aí. Tamo junto aí. Olha aí, ó. Olha aí. O carrão tá bonito, hein, gente? Tá bom? É isso aí. Vamos que vamos. A gente vai se conversando aí. E eu acho que o mais importante é a gente ficar tranquilo. Ficar em paz. Né? Porque as coisas acontecem mesmo. Brasil tá assim. Vamos ver até quando vai. Eu acho que essa manifestação aí que tá tendo aí, ela vai longe, tá? Ela vai longe. E nós estamos aqui pra mostrar pra vocês também. Beleza, gente? Desculpa, tá? Eu tá entrando com esses assuntos assim. É... Às vezes o pessoal fala assim, ah, Samuel, eu queria você falar sobre Uber e tal, não sei o que e tal. Vamos falar. Se você entrar na minha live. Hoje à noite eu não garanto pra vocês, né? Hoje é terça-feira. Mas pro final da semana aí, quinta-feira, sexta-feira, no sábado, a gente vai entrar com umas lives da hora aí. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Se vocês quiserem ver as lives anteriores, onde eu fiz viagens, eu mostrei como é que a gente trabalha, por que que eu fui buscar o passageiro, eu fiz a conta, olha, somei a distância pra buscar o passageiro, a distância que eu vou levar, será que vai dar lucro? E eu só fiz viagens que me deram lucro, tá, gente? Então eu não fiquei vacilando, não. E outra coisa que eu percebi que acontece, agora falando aqui de Uber mesmo, você tem que tomar muito cuidado quando você trabalha pela Uber, porque às vezes você tá no positivo, como foi o meu caso na nossa última live. Eu fiquei no positivo, fiz duas viagens e já atingi quase 50 reais. As duas viagens eu não tinha rodado 20 quilômetros ainda, então eu tava bem no positivo. Mas aí o que que aconteceu? A Uber começou a me mandar viagens ruins, péssimas. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha ganhado, se eu continuasse trabalhando pela Uber, eu ia perder tudo, porque ia dissolver nas viagens ruins que ela tava me mandando. Então, gente, eu até vou perguntar aqui pra vocês, acontece desse jeito também? É assim com vocês também? Porque comigo foi, comigo sempre acontece isso. Se você ganha uma boa viagem, ganha algumas viagens boas, depois a Uber. E outra coisa, gente, isso que eu tô falando pra vocês aqui, isso aqui é um dado técnico, tá? Um algoritmo. Inclusive, tem gente lá de dentro da Uber, que eu vi numa reportagem falando, que a Uber controla essas coisas. Ela controla o motorista. Pra saber o quanto ele tá ganhando, se ele tá ganhando bem, se ele tá ganhando razoável, se ele tá ganhando ruim, ela tem um controle sobre nós, pra deixar dentro da média, lógico que é aquela média rasa que eles fazem, né? Não é uma média alta. Inclusive, eu já tinha comentado aqui no nosso canal que a dona Uber, ela verifica qual é o preço mínimo que você é capaz de fazer. E aí ela começa a mandar essas viagens pra você. E outra coisa, ela verifica qual é o salário mínimo no país. Ah, aqui no Brasil, R$ 1.300. Falei, então tá bom. Então, se o motorista ganhar R$ 1.300, tá ótimo. O resto, se ele quiser ganhar mais, ele que fique aí 18 horas, 16 horas, 14 horas, pra fazer um pouco a mais. Mas trabalhando ali 8, 10 horas, ele vai ganhar R$ 1.000, R$ 1.000 e poucos reais. É isso que eles fazem. Então, gente, por isso é que a gente tem que saber garimpar, é por isso que a gente tem que fazer só o que interessa pra nós. E não o que interessa pra Uber, e não o que interessa pro passageiro. O passageiro, ele pediu, na última live nossa, o passageiro pediu, acho que umas 5 vezes, só pra mim aqui. Que caiu a viagem pra mim. O mesmo valor. Acho que foi R$ 5,88. Quem tava na live aí, lembra. Se você quiser ver, é só você entrar na minha live aí, você vai ver também. Eu acho que foi umas 5 vezes que cantou a mesma viagem, a R$ 5,88, se eu não me engano. E o passageiro ficou a pé. Eu é que não vou fazer caridade. Tá bom, gente? Então, eu tô mostrando pra você esse vídeo aqui, porque eu acho que é importante pra todos nós. E falando um pouquinho aí do que tá acontecendo pelo Brasil, falando pra você também ficar tranquilo, calma, e fazer o que é nosso. Chegou a hora de trabalhar? Vamos trabalhar. Chegou a hora de descansar? Vamos descansar. Vamos dormir em paz. Um abraço. Tamo junto. Fique com Deus. Eu acabei de encontrar ali o Jairo. Jairo, Samuel, é você? Pô, sou eu. Tô aqui no meio da rua aqui. É isso aí. Um abraço, Jairo. Tamo junto aí. Fique com Deus. Um abraço a todos vocês de todo o Brasil aí. E a gente tá junto aí. Quem sabe a gente não entra numa live hoje ainda. Vamos ver. Tô meio cansadão já que trabalhei pra caramba. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.